Eu tomei metade do café que tinha na xícara durante a organização aqui do cenário. Nem me toquei, agora que eu estou percebendo, mas ainda tem café. Boa tarde, João Magalhães, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer, boa tarde ao nosso telespectador. Bom, João, cidade de Altos, faz parte da região metropolitana de Teresina. O deputado Varton Lacerda é pré-candidato à prefeitura dessa cidade. A sua esposa já foi prefeita, Patrícia Leal, hoje está no IMEP, uma grande gestora. Bom, qual é a perspectiva para essa eleição em Altos? O governador já se manifestou de alguma forma? Aliás, o governador, normalmente, o natural é que ele não se manifeste no ano que antecede as eleições, até porque é um discurso bastante protocolar dos gestores. Não, eleição a gente trata no ano das eleições, quando o momento estiver chegando. Mas, no caso de Altos, eu diria até que foi uma exceção, porque, publicamente, o governador Rafael Fonteles deixou bem claro. Em Altos, o candidato dele é Varton Lacerda, deputado estadual, suplente que está no exercício do mandato. Como você disse, é esposo da ex-prefeita Patrícia Leal, que comandou a prefeitura lá de Altos. Então, o grupo político, na verdade, tenta retomar o controle da prefeitura da cidade e, no caso de Altos, não vai ter dúvida para ninguém, Varton é o candidato do governador Rafael Fonteles e a gente pode até acompanhar aí o vídeo, onde isso fica bastante claro. O nosso pré-candidato, nós não estamos ainda no período eleitoral, mas o pré-candidato que terá o nosso apoio é o deputado Varton Lacerda, que ele tem tido esse carinho, essa dedicação à cidade de Altos. É um deputado que vive na sua cidade. Altos é próximo à Teresina, então ele consegue conviver com a cidade sem parar o seu trabalho legislativo. É um grande amigo e tenho certeza que é um grande nome para administrar essa cidade. Pronto. Então, não é para ter dúvida mais que o deputado é pré-candidato e é o pré-candidato do governador. Exatamente. E é interessante porque a cidade de Altos, de certa forma, até se encaixa num perfil de vários municípios onde o cenário é meio repetido. O atual prefeito não votou no governador Rafael Fonteles, Maxwell da Marinha, votou lá com o outro candidato à época, Silvio Mendes. Depois das eleições, executou ali a estratégia de procurar deputados estaduais vinculados à base do governador Rafael Fonteles, na tentativa ali de, aos poucos, se aproximar do governo. E Rafael Fonteles, nos bastidores, já deixava bem claro que, em 2024, só vai apoiar quem o apoiou, em 2022. E, no caso de Altos, então, de fato, não é para ter dúvida nenhuma de que o candidato do governador é Varton Lacerda, que representa um grupo que vai tentar voltar ao comando da cidade. Além de Altos, de fato, há uma extensa lista de outras cidades em que o prefeito, em que o gestor, não apoiou Rafael Fonteles, mas procurou ali deputados estaduais aliados ao governo, na tentativa de se aproximar do governador, na tentativa de conquistar ali alguma obra no que diz respeito a, claro, se posicionar bem politicamente, a sua imagem perante a população, dizendo que é parceiro do governo do Estado, mas o governador mostra, né, e deixa bem claro que continua valendo e que vai valer, na verdade, a máxima de que em toda cidade ele tem um lado e sempre vai ser aquele lado que o apoiou em 2022. Então, de fato, é para tirar qualquer dúvida da cidade de Altos sobre quem será o candidato do governador. Quer dizer, o atual prefeito, Maxwell da Marinha, chegou a declarar apoio ao presidente Lula no segundo turno. No segundo turno, exato. Mas isso não convenceu o governador Rafael. Não, de forma alguma, até porque o governo do Estado é de Rafael Fonteles, né, obviamente, a gente está falando aqui no sentido de comando, é do governador Rafael, e então, ele sempre deixa bem claro a sua estratégia. Ano que vem, ele vai apoiar quem o apoiou em 2022. Aquele gestor, aquele prefeito, que não apoiou o governador em 2022, ele pode, obviamente, apoiar deputados, enfim, querer se aproximar da base do governador, mas votando, se aproximando da base do governo do Estado em 2026, pode ser que ele tenha o apoio em 2028. Mas em 2024 não tem conversa, não tem diálogo, o governador demonstra ali que executa aquela estratégia de que na política tem que ter um lado. E ele tem, é o lado de quem o apoiou nas últimas eleições. Então, são dois candidatos, cada um com a sua máquina. O prefeito contando com a máquina no sentido da estrutura da prefeitura de autos e o candidato da oposição contando com a estrutura do governo do Estado. O que mostra que a eleição de autos deve ser bastante competitiva. São dois grupos políticos grandes, a gente sabe disso. São duas estruturas políticas muito boas, muito grandes. Então, de fato, vai ser uma disputa bastante acirrada e, claro, que a gente vai acompanhar de perto e trazer para o nosso telespectador todas as informações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.